Também em Belém, no Pará, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da formatura de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quatro jovens, dedos ágeis e muito ritmo. PH, Luan e Umi Natália moram em Belém, no Pará, e têm em comum a determinação e habilidade para tocar as cordas do contrabaixo elétrico. Começaram o estudo por conta própria até se encontrarem no curso do Pronatec de Capacitação Técnica, voltado para a prática do instrumento. O único critério exigido na inscrição foi ter estudado em escola pública. Não, Pronatec eu descobri por conta de amigos meus que me falaram, disseram que era muito bom, que era gratuito, que isso é muito importante também. Aqui as escolas de música que tem professor bom, assim como o professor do Albert, pede um custo, benefício por mês. É uma quantia que, para muita gente, não tem a condição de pagar. Principalmente eu, estava sem condição de pagar e o Pronatec como luva. Além do caminho profissional, o Pronatec abriu as portas para o mundo acadêmico. PH e Natália entraram neste ano no primeiro semestre do curso de música da Universidade Federal do Pará. Realmente me ajudou muito a entrar na faculdade, porque tem a parte habilitatória, né? Que é uma prova teórica. Se eu não tivesse aprendido nada lá, com certeza não teria passado no vestibular. O caminho da capacitação técnica foi seguido por outras 1.200 pessoas, que receberam nesta sexta-feira o certificado de conclusão de curso do Pronatec no Pará. Os formados são das cidades do estado com mais alunos inscritos no programa. Santarém, seguida por Marabá e Belém. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Educação Henrique Paim e do ministro dos Transportes César Borges. Durante o evento, Dilma Rousseff destacou a importância do ensino técnico para a economia do país. Só com o que vocês aprendem, com o que os professores de vocês passaram de conhecimento, com o treino que vocês têm, nós seremos capazes de produzir produtos cada vez melhores, produzir produtos cada vez mais, de maior qualidade, de menor custo. Isso é a chamada produtividade de um país. Nós sabemos que no Brasil todo, para que aconteça o Pronatec, precisa ter um investimento muito forte. E nós, até o final do seu governo, vamos investir 14 bilhões de reais no Pronatec. Um dos formados de destaque é Ney Carvalho da Silva, que prestou juramento profissional na cerimônia. Ele se inscreveu por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. Hoje em dia eu posso sustentar a minha família com dignidade, porque eu não tinha como sustentar ainda a minha família, porque eu estava desempregado já quase dois anos. E graças a Deus, com essa qualificação que agora eu tenho, graças ao Pronatec, hoje em dia eu posso sustentar dignamente a minha família.